Recentemente eu instalei Windows 11 no console portátil Odin, e a experiência é bem legal, a gente pode jogar vários jogos indie, jogos 2D. Eu não consegui muito bem jogar jogos 3D, mas e se eu te dissesse que tem uma outra maneira de jogar jogos de Windows dentro de consoles portáteis Android? Jogos como Naruto Ultimate Ninja, Assassin's Creed, Devil May Cry 4, Skyrim, Resident Evil 6, Dark Souls. E tudo isso é possível graças ao emulador ExaGear, e é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz eu saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Eu tenho uma comunidade no Discord com mais de 3 mil retro gamers, e eu postei ali recentemente essas duas imagens que segundo o YouTube são canais com público semelhante ao meu. E muita gente lá dentro do meu Discord não conhecia o canal do Kira, e hoje eu queria apresentar aqui o trabalho dele pra vocês. O Giovanni, conhecido como Kira aqui no YouTube, eu acredito que ele seja o top 1 em configuração do Poco F3 pra gaming. No finalzinho do ano passado e início desse ano, ele já tinha ali um tutorial ensinando a instalar ExaGear e rodar vários jogos, mas recentemente, devido a alguns updates, ele conseguiu uma performance ainda melhor, e é disso que eu queria falar aqui hoje. Ele postou vídeos recentemente jogando esses jogos que eu acabei de mencionar, como por exemplo Devil May Cry. E a performance é absolutamente incrível, tá melhor do que você rodar o jogo dentro de um Windows, dentro desses aparelhos. O app ExaGear, até onde eu saiba, ele já estava descontinuado, mas tem alguns updates da comunidade. Teve também update do Wine, que permite a gente rodar aplicativos de Windows dentro de outros aparelhos de forma emulada. E graças a essas novas atualizações, ele tá conseguindo uma performance muito melhor nesses jogos. Parece quase impossível, mas o Naruto Ultimate Ninja também tá rodando muito bem, sem contar Assassin's Creed. E a boa notícia é que eu converso com o Kira, a gente é parceiro, eu já tô conversando com ele há alguns meses. Ele me ajudou a configurar o meu Poco F3. Já até perguntei pra ele se a gente consegue aplicar essas mesmas configurações que ele fez, de repente, dentro do Odin. E é algo que a gente vai poder testar muito, muito em breve, porque conversando com o Kira, ele me disse que nessa sexta-feira pode ter mudado alguma coisinha, de repente pode sair antes ou depois. Mas ele já tá planejando um novo tutorial atualizado sobre como instalar ExaGear, tanto em celulares Poco F3, quanto em consoles portáteis com Snapdragon. E atualmente, o único console portátil com Snapdragon existente é o console portátil AYN Odin. Se você entrar aqui no canal do Kira, você vai ver que os vídeos mais recentes dele são sobre o ExaGear, mas ele também tem vários vídeos de quatro meses atrás, com muitos jogos como Hollow Knight, Cuphead, Tomb Raider 2013, Dark Souls, Castlevania, Lords of Shadow 2, Resident Evil 6, Skyrim. E o mais importante é que o conteúdo dele é de extrema qualidade. Todos esses vídeos que ele produziu há quatro meses atrás, ele gravava e editava tudo de dentro do celular. É incrível tudo o que ele conseguiu fazer só com o celular. Eu sei que recentemente ele comprou um computador e o conteúdo dele ficou ainda melhor. E eu diria que nesse meio de configuração de aparelhos Android, ele talvez seja o canal que mais cresce aqui no Brasil. Ainda não é um canal muito grande, assim, a gente tem um número de inscritos muito parecido. Mas eu prevejo que ele vai me passar, vai passar a todo mundo, porque como eu disse no início do vídeo, é a melhor qualidade para esse tipo de conteúdo. Gaming dentro de aparelhos Android. Estou deixando o link para o canal dele aqui na descrição. Recomendo que todo mundo vá lá, dá uma olhada, se inscreve no canal dele, clica no sino de notificação, comenta ali em algum vídeo que você chegou por causa do meu canal. E eu acho muito importante mostrar isso para vocês, porque quando eu postei ali dentro do meu Discord, os canais relacionados, muita gente não conhecia ele. E eu achei isso um absurdo. Eu acompanho muito o canal dele e cada passinho que ele dá aqui dentro desses aplicativos. Ele não se resume só a ExaGear. O canal dele também é o melhor, caso você queira fazer overclock dentro de um pouco o F3. Caso você queira configurar o seu aparelho smartphone para rodar jogos de Switch dentro dos aplicativos Skyline ou Agnes. Ele está sempre acompanhando cada nova atualização. E eu também já conectei ele com a Ambernick. Assim como eu sou parceiro com a Ambernick, agora ele também é. Ele está esperando o primeiro console da Ambernick dele chegar. Eu acredito que vai ser o RG503. Deve chegar muito em breve. Mas eu quero muito que ele receba algum aparelho Android da Ambernick. Porque aí sim a gente vai ver o que esse cara consegue bagunçar ali dentro do console. Eu tenho certeza que ele vai ser uma das primeiras pessoas a conseguir fazer root dentro desses aparelhos. Permite que a gente instale o Google Play Store dentro de consoles portáteis que não vem com isso instalado. E a verdade é que a cabeça do Kira vai ser algo muito, muito importante para a cena de consoles portáteis. Ele, até onde eu saiba, ainda não tem nenhum console portátil. O Ambernick vai ser o primeiro. Mas se você entrar agora no link que está aqui na descrição, ali no canal dele. E ver todo o avanço que ele já teve dentro de um Poco F3 da Xiaomi. Você vai ficar de queixo caído. Eu mal posso esperar por esse novo tutorial de ExaGear que ele vai lançar muito em breve. Talvez agora no finalzinho dessa semana. Para aplicar o guia dele no meu Odin. E quem sabe até no Polkiri X18S. O Polkiri X18S tem uma leve limitação. Ele não tem uma placa da Qualcomm. A placa do X18S é uma placa Mali. Que normalmente não é otimizada para esse tipo de coisa. Mas nada impede de a gente testar. Com certeza vai ser um teste que a gente vai fazer. E uma coisa que ele não testou ainda. Não sei se vai dar tempo de eu testar antes dele. Ou se ele vai testar já já. Mas é Mugen. Para quem não conhece, Mugen é uma plataforma de criação de games. Daqueles games tipo Street Fighter. Que tem um lutador de cada lado. E tem que diminuir a vida um do outro até ganhar três rodadas. Mugen permite você criar esse tipo de jogo. Você pode colocar ali as imagens dos seus jogadores. Os fundos que você quiser. E criar o seu próprio jogo de luta. Já tem milhares de jogos fanmade dentro do Mugen. E até o momento a gente não tem como jogar Mugen. Pelo menos não de forma oficial. Entre aspas. Nenhum console portátil. Eu acredito que graças a esses avanços que ele está tendo com o ExaGear. Isso é uma realidade que está muito, muito próxima da gente. Mas eu quero saber a percepção de vocês. Vocês já conhecem o canal do Kira? Nessas imagens aqui vocês perceberam alguma coisa? O que eu percebo é que ele está rodando melhor jogos 3D dentro do ExaGear. Do que eu sou capaz de rodar dentro do Windows 11 Army. Que eu instalei nativamente dentro do Odin. Óbvio que o Poco F3 tem um Snapdragon 870. E o Odin só tem um Snapdragon 845. Então tem uma grande diferença de performance entre os dois. Mas sem dúvida nas próximas semanas vai ser um teste contínuo aqui no canal. Para a gente poder rodar jogos de PC dentro de consoles portáteis. Lembra de se inscrever lá no canal dele. Comenta lá o que chegou por causa do meu canal. Caso você ainda não conhecesse o trabalho dele. E se você curte o meu tipo de conteúdo. Lembra de deixar aqui o like. Se inscreve no canal. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria e Mini como sempre. Eu volto em instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho